Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube e da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje, 7 de setembro, comemoração ou manifestação? Bolsonaro terá êxito? A esquerda vai conseguir dar o contragolpe? 7 de setembro é bom ou ruim para Jair Bolsonaro? Comigo, dois notáveis especialistas, com posições diferentes. Tiago Oliveira Martins, ele é professor e mestre em História do Brasil. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite para participar desse programa aqui, que é democrático e dá espaço para todos. Ozeias Varão é advogado e analista político. Boa noite, Ozeias. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite ao Tiago. Boa noite aos nossos telespectadores e internautas. É um prazer, mais uma vez, participar desse debate. Muito bem. Vou perguntar primeiro para o Ozeias Varão. 7 de setembro, comemoração ou manifestação? Bolsonaro está fazendo uso político desta data que pertence a todos os brasileiros, Ozeias? Rafael, de fato, 7 de setembro é muito especial nesse ano. Afinal de contas, nós estamos completando 200 anos de independência do Brasil. E o que nós temos visto acontecer, Rafael, é algo assim que é lindo de se ver. Por quê? Ao longo do tempo, Rafael, nós sempre nos acostumamos com aquela crítica de que o povo brasileiro não era politizado. Lembra disso? Que o povo brasileiro votava nos seus representantes e não acompanhava os seus mandatos. Não sabia, esquecia em quem eles tinham votado. E o que nós notamos acontecer no Brasil nos últimos anos? O povo brasileiro, em grande parte, se tornou mais consciente, mais engajado, mais participativo. Tanto que, ao longo do governo Bolsonaro, nós temos visto manifestações durante os quatro anos do povo nas ruas, se manifestando a favor do governo, em defesa do governo, sempre com o sentimento, não é de hoje, não é porque é o dia 7 de setembro. O sentimento que preenche os apoiadores do presidente Bolsonaro é o sentimento de patriota, que tem amor pelo verde e amarelo, pela bandeira do Brasil, que gosta, que ama cantar o hino nacional. Então, quando você vê um momento como esse, um 7 de setembro como esse, é um momento muito propício, obviamente, para nós estarmos comemorando a nossa independência, mas também fazermos a nossa manifestação política, Rafael. Eu acho que uma coisa não precisa ser separada da outra, né? E o que deve prevalecer, na minha visão, é a liberdade. Você, brasileiro, deve ser livre para se manifestar, tanto para comemorar o 7 de setembro, como para fazer manifestação política. Eu acho que é isso que deve prevalecer no Brasil. Professor Tiago, 7 de setembro, comemoração ou manifestação? Quem vai sair vitorioso? Lula ou Bolsonaro? Ou Ciro Gomes? Direita ou esquerda, professor? Então, boa noite, Oséias. Eu gostei muito da fala do Oséias, principalmente da expressão que ele usou, liberdade. Eu, sinceramente, como professor de história, estou com medo, desse 7 de setembro, o medo de sair na rua, haja vista algumas possibilidades de violência que nós estamos tendo devido a ambas as partes. Vou deixar claro, não acho que é motivação só do fanatismo de todos os lados envolvidos na política nesse momento, que pode se apropriar de amanhã e trazer malefícios para a sociedade brasileira amanhã. Sinceramente, estou com medo, estou com receio e espero que esteja errado. Mas, vamos ao 7 de setembro. O 7 de setembro é uma marca importantíssima para a história do Brasil e ela não é fechada em si. Ela precisa ser pensada antes do 7 de setembro, movimentos que tiveram e que impulsionaram o Dom Pedro à independência, como a conjuração baiana, conjuração mineira, conjuração pernambucana, que demonstra aí esse engajamento político do brasileiro, que o Oséias muito bem colocou, que mostra que o brasileiro, sim, é interessado em política. Acho que deveria dar destaque para outras figuras na história do Brasil que não estão sendo destacadas, como, por exemplo, José Bonifácio, Maria Leopoldina, para falar de mulheres que foram importantes na história do Brasil e que fizeram parte do diálogo que levou a esse movimento de independência. E eu acredito que, nessa guerra política, acho que está se fazendo uma apropriação errônea do 7 de setembro, com esses chamamentos de manifestações políticas. Eu acho que deveria ser uma forma de mais, como nós já tivemos no passado, sim, de um nacionalismo, de um patriotismo mais ufanista, de defesa mesmo do nosso orgulho de ser brasileiro, não de utilizar isso como bandeira partidária. Olha, essa é a minha visão. Acho que está sendo feito isso nesse momento. Olha só, você usou uma expressão aí que, ao usá-la, me doeu, na verdade, no coração ver você usar essa expressão, quando você disse o seguinte... Me desculpa, viu? Não, não precisa. Você vai entender o contexto. Você disse assim, olha, eu estou com medo do que pode acontecer nessas manifestações. Na verdade... Mas você também não está com medo? Eu vou te responder exatamente isso. Olha só, eu participo das manifestações dos patriotas, do verde e amarelo, da direita no Brasil, já há mais ou menos uns sete anos. Sabe o que eu tenho visto pessoalmente nessas manifestações? Inclusive, eu queria fazer uma proposta a você. Que você participasse conosco amanhã da manifestação que vai ter lá no Vaca Brava, às quatro e meia da tarde. Eu queria que você fosse conhecer de perto do que se trata. Não pela mídia, porque, na minha visão, Tiago, boa parte da imprensa brasileira está corrompida pela paixão política e ideológica e não comunica às pessoas a verdade. Então, se você for na manifestação amanhã, você vai confirmar o que eu estou te falando. O que é que nós temos ali? Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, vestidos de verde e amarelo, patriotas, que amam o seu país, educados, não violentos. Você não encontra sequer garrafa de água jogada no chão. Você não encontra um único vidro quebrado nas nossas manifestações, Tiago. E aí colocaram o terror no povo brasileiro, dizendo que as pessoas que se manifestam desta forma são motivo de medo. Não há nada mais mentiroso e distoante da realidade do que esse tipo de afirmação e de imagem que tem se transmitido acerca desses movimentos. Quem está fazendo esse terrorismo, Azeias? Rafael, na verdade, é a guerra política estabelecida no Brasil. Existe um establishment que escravizou o povo brasileiro ao longo das últimas décadas, representado por setores da política, por setores econômicos e setores da imprensa brasileira, que se acostumaram a sugar o sangue do povo. Eu cito como exemplo o Rede Globo, que recebia um bilhão de reais por ano de recursos públicos, e esses recursos foram reduzidos a valores insignificantes, perto desses que eram pagos antigamente. A Rede Globo, na minha visão, está passando por sérias dificuldades financeiras, porque se acostumou a mamar nas tetas do povo, e a teta secou. E esse tipo de situação produz uma dissonância cognitiva. Na minha visão, a Rede Globo está desesperada. E aí, para isso, ela tem que demonizar o presidente. Ela tem que tirar o presidente da República, senão ela vai quebrar. O próprio Olavo de Carvalho disse que a briga do Bolsonaro não deveria ser com a Globo. O próprio Olavo de Carvalho disse isso. Olha, posso falar agora, Zézio, o que é o problema, Zézio? Não é o seu movimento, não é você. Inclusive, nós estamos aqui debatendo respeitosamente, democraticamente. Acredito até que o seu movimento vai ter sucesso. Espero que não vai nem um fanático do outro lado. Você viu que eu falei que o problema é a dicotomia, o problema é os fanatismos que estão em todos os lados. Ir lá provocar vocês e poder ter uma confusão lá do outro lado e ir lá provocar. Nós temos, meu cara, agora, que há pouco tempo uma pessoa em distúrbio psicológico que deu um tiro na perna do outro, dentro da igreja. Teve o que foi lá dentro da festa. E eu não estou colocando... Você veja bem, Zézio, presta bem atenção no que eu estou falando. Os dois lados, os fanatismos. E o que você usou, você acabou confirmando o que eu falei. A guerra política que está sendo feita, que está levando as pessoas a ter medo até de manifestar esse amor, esse fanatismo que eu e você temos. Que eu gosto, por exemplo, se você tem o seu amor aí pelos seus símbolos que você considera bonitos, eu tenho o meu fanatismo pela música brasileira. Tom Jobim, Tropicália, Milton Nascimento. Tropicália, Milton Nascimento, e adoro o Brasil e amo o Brasil. Gostaria de estar no desfile de 7 de setembro, mas hoje, nesse momento, você há de convir comigo que está correndo risco, sim, por fanatismo de todas as partes, meu caro. Não é relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Você é um fanático? Nesse ponto, eu concordo. Eu não, senão eu não estaria nem debatendo com vocês, nem com o Zézio. Eu seria uma pessoa totalmente deslocada. Eu vou perguntar para o Zézio a mesma coisa. Mas você é um fanático? Não. Até me sinto... Mas você acha que você corre risco, você concorda comigo, corre risco de um fanático do outro lado ir lá provocar vocês. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui que eu acho que é muito importante, sabe? Ao longo dos últimos anos, Rafael, boa parte da imprensa e a oposição à esquerda têm tentado nos taxar como se fôssemos pessoas autoritárias e violentas, não é isso? Só que isso, na verdade, é uma forma apenas de esconder que quem é assim é a esquerda. Ou boa parte da esquerda, vamos colocar assim, quem viveu no Brasil nos últimos 30 anos sabe que as manifestações da esquerda sempre foram violentas, sempre foram de quebra-quebra. Eu vi alguém muito preocupado, a direita vai invadir o Supremo. Você está vendo essa preocupação aí, né? Ah, a direita vai invadir o Supremo. Isso, inclusive proibiram acesso de veículos a esplanar dos ministérios agora na manifestação. Aí usam aquele exemplo da invasão do Capitólio, olha, pode acontecer o mesmo aqui no Brasil. Peraí, alto lá. Alguém aqui esqueceu que movimentos de esquerda já invadiram o Congresso Nacional e quebraram as portas e entraram para dentro do Congresso Nacional? Alguém se lembra disso? Alguém se lembra que movimento de esquerda... MST invadiu o STF, alguém se lembra disso? E ninguém ousou dizer que essas manifestações e esses quebra-quebras da esquerda eram movimentos autoritários, eram movimentos antidemocráticos. Eu fui honesto com o Ozeias, né? Eu fui honesto com o Ozeias e eu não coloquei a direita num bojo só. Eu acho que ele tem que ter clareza, até porque ele já foi do PSB, e saber que há várias esquerdas, há várias possibilidades de esquerda. O que você está falando? De anarquista? Anarquista realmente. O anarquismo, ele quer a substituição do poder, ele não quer nem eleição. Ele está defendendo, eu tenho conhecidos anarquistas, converso com eles, alguns até amigos, respeito eles e tento dialogar democraticamente, mas discordo deles. Eles estão defendendo, por exemplo, o voto nulo, não ir nas eleições e o fim do FSTF, assim como muita gente da direita, que não é o seu caso, que também quer a perseguição do Alexandre de Moraes, certo? De concordar comigo. Toma cuidado, Ozeias. E outra coisa, falando aí da Globo, o SBT e a Record pegou o dinheirinho que era da Globo, tá? Não, 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 pera aí. Aí você está falando uma inverdade, né? É, o ministro da Comunicação, o parentezinho do Silvio Santos, amigo lá do seu presidente, né? Hoje, hoje, inclusive, até por uma imposição do Tribunal de Contas. Esse é o tipo de desinformação que às vezes acaba prevalecendo. Existe uma normativa, Rafael, do Tribunal de Contas da União, que estabelece que a distribuição dos recursos da comunicação do governo federal precisa ser proporcional. Se você for olhar, por exemplo, no ano passado, a Rede Globo, apesar do governo não gostar dela, ela foi a que mais recebeu recursos, só que em proporções infinitamente menores do que eram pagas antes. Essa é a verdade. E é interessante que a Globo é base da ditadura militar, interessante que foi ela promover a ditadura militar. Uma das coisas que eu já elogiei o Bolsonaro foi aquela cena perfeita dele questionando o William Bonner, né? Falando que a Globo apoiou a ditadura militar. Então, a Globo... Você consegue ver qualidades, então, no Bolsonaro? Muitas. Ele não chegou... Eu não sou daquele tipo que fica falando que o Bolsonaro é burro, porque o cara não chegou à presidência à toa. Ele é um cara inteligente, ele tem muita qualidade. Eu acho ruim é o outro lado que fica tentando desqualificar o pensamento de esquerda, colocando tudo como uma unidade, como se fosse tudo uma coisa só. Sendo que existe divergências dentro da própria esquerda e como existe divergência na direita. Se houvesse unidade na direita, o Mourão não estaria saído agora do governo e não iria ser outro vice. Então, há divergências dentro da esquerda também. Então, toma cuidado só, Zé, na hora que você for falar de esquerda que vai invadir, de esquerda que coisa... E outra, o MST agora, para lembrar, é o maior produtor de arroz orgânico. Essa informação também... Vamos colocar uma coisa boa, né? É uma informação boa ou não? Não, não, mas é que essa informação não é verdadeira. Ué, eu li, cara! Pois é, mas o fato de você ler alguma coisa... Todas as suas informações sempre são verdadeiras. Eu acho massa na TV, que eu sempre assisto você, sou seu fã, vou depois tirar uma foto, igual ao Autógrafo, acho que você é um grande comunicador, mas as informações suas são sempre as verdadeiras. Agora, várias matérias que eu li, artigos que mostram que é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Rio Grande do Sul. que está tendo problemas da venda de arroz orgânico por causa da compra nas berendas escolares, então está errado. Só as suas informações... Eu leio aonde, professor? Li no jornal Folha de São Paulo, teve uma matéria agora, recente. Essa semana... José, você leu aonde que o MST não é o maior produtor de arroz orgânico? Olha só, tem uma... Eu esqueci o nome da pessoa agora, mas eu vou pegar o link depois e vou mandar para ele. Porque tem uma moça que ela fez uma pesquisa sobre esse assunto. O que ela descobriu? Eles fazem referência a uma pesquisa de um instituto, ela foi no instituto e descobriu que a pesquisa não existe. Essa matéria foi publicada inicialmente... Mas o MST não mudou, José? Não, não, mas eu quero só esclarecer... Eu queria perguntar para você, o MST que invadiu o STF lá na época atrás, não mudou agora? Não é uma outra forma de MST? Como assim? Porque o MST mudou, é uma cooperativa agora, até eu discordo muito do MST. Você não viu a fala do Stedley de ontem? O Stedley, ontem... Você sabe quem é o Stedley, né? Sei, o presidente... Ele ontem está dizendo, ontem ele disse numa entrevista que quando o Lula voltar ao poder, ele vai reativar novamente as invasões no Brasil. Meu cara, eu queria perguntar para você, se é a favor ou contra a reforma agrária, aquela que o João Goulart defendia e que a ditadura foi contra? Porque o João Goulart foi acusado de comunista. Você acha que o João Goulart era comunista? Você sabe que o presidente Bolsonaro, o Rafael, ele entrar nesse assunto é interessante, né? É como se o MST defendesse o produtor rural. Nós sabemos que o MST é apenas um movimento de aparelhamento político das pessoas. Você sabe, Tiago, uma coisa que a gente descobre ao conversar, eu tenho uma pessoa muito próxima que participou do MST e a gente precisa fazer isso, conversar com as pessoas. Você sabe o que o MST faz com essas pessoas, com esses produtores? Eles escravizam politicamente, eles usam essas pessoas para levar para manifestações, certo? Tanto que... Você viu minha fala antes, que eu estorno hoje do MST, né? Tanto que, Tiago... Você viu que eu minha fala... Sim, sim, olha só, tanto que... Virou uma empresa hoje. Olha só, tanto que... Não, meu cara, você vê o que é, é o outro MST. Olha só, tanto que o presidente Bolsonaro... Olha a realidade que o presidente Bolsonaro encontrou. Quase 400 mil... E aí, eu sou uma esquerda estilo MST? Olha só, quase 400 mil produtores sem título de propriedade. O PT entregou a terra, mas não entregava a propriedade. Você sabe por que eles faziam isso? Para manter essas pessoas escravas, para manter essas pessoas submissas. Eles nunca quiseram a liberdade de casa. Aí a pergunta foi outra, se é a favor ou contra a reforma agrária? Olha, na verdade, o seguinte... Eu sou... Não importa o governo, eu quero que seja o Bolsonaro. Você viu o Bolsonaro na próxima vez? Eu vou ser um cara que vou sempre questionar. E eu sou a favor da reforma agrária desde lá dos irmãos Graco, que foram assassinados em Roma. Você sabe que você é um cara erudito, né? Eu já demonstrei meu respeito para você, você sabe quem foram os irmãos Graco em Roma? Não, não sei. Os irmãos Graco em Roma foram assassinados por tentar fazer uma reforma agrária, porque generais que não iam para a guerra acumulavam as terras. E no Brasil acontece isso. Nós estamos tendo aí devastamento de terra e bota tudo na conta do Bolsonaro, concordo com você. Tudo que faz de errado agora é por parte de algumas pessoas que são de... Se dizem conservadores, mas muitos são falsos conservadores, colocam na responsabilidade do Bolsonaro. Bolsonaro não é grilheiro de terra, mas tudo é responsabilidade dele, mas existe uma necessidade de um país como o nosso de fazer reforma agrária. Agora, não me importa se é PT, se é PL, quem for. É necessário fazer uma reforma agrária, meu caro. Vocês não acham? Olha só, quem de fato está consolidando uma reforma agrária no Brasil é o presidente Bolsonaro, entregando os títulos de propriedade para essas pessoas e dando a elas liberdade, carta de alforria, libertando essas pessoas desses movimentos que as escravizaram ao longo das últimas décadas. Eu vou ler direito isso porque até agora eu não percebi isso. Eu gostaria de ver isso mesmo, de fato, sendo consolidado. Tomara que ele faça isso, esteja fazendo e se vinha a ganhar as eleições, porque ele vai ser presidente, como presidente, e diferente disso, eu sempre respeitei, é diferente do... Apesar de ter diferenças do pensamento, eu sempre respeitei, espero que faça, porque que nem eu te falei, eu defendo a reforma agrária porque o Brasil é um país que tem uma desigualdade. É só pegar lá o método Gini, acho que você conhece o coeficiente de Gini, o Brasil no G20 está em 19º lugar, só perde para a África do Sul em desigualdade social, isso é vergonhoso. E a África do Sul passou... Por favor, Bolsonaro, isso? É do modelo político que não foi mudado nem pelo PT, nem pelo Bolsonaro, adorei sua pergunta. O Bolsonaro falhou também porque ele não mudou, porque ele ficou preso. É de todos. Eles estão junto? Eu acho que aí nós tínhamos que... Eu vou amanhã, 4h30, junto com o Ozeze, se o Ozeze fazer também a autocrítica que eu acho que o PT não faz, que você sabe que eu faço a crítica ao PT, que eu concordo com o Ozeze. Se o Ozeze me chamou, ele quer que eu vou, se ele garante, e olha só, minha filha nasceu um dia antes do Bolsonaro ganhar e o Vaca Brava, e foi lá perto do Vaca Brava e o Vaca Brava estava sujo, cheio de garrafas, assim, de gente que não é como o Ozeze, gente que é mal educada, que está na esquerda e está na direita, Ozeze, infelizmente. Olha só, mas você vai perceber, eu fico muito feliz da sua disposição de ir à manifestação que vai acontecer. Eu não sei, eu ainda estou com medo. Eu quero ver se você garante a minha segurança, porque até a polícia está matando. Você pode ficar muito em paz, muito tranquilo, nós não temos precedentes de violência. Não é você, Ozeze, eu acho que você entendeu. Pode vir alguém até da esquerda fanática e lá provocar vocês, porque nós estamos numa guerra triste, lamentável. Mas deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que esquerdistas fanáticos não fazem, é ir numa manifestação que tem 10 mil militantes de direita, eles não vão lá, pode ficar em paz, tranquilo, porque eles sabem que a coisa não vai funcionar bem se eles for lá nos agredir. Não funciona assim, certo? Então não vão. Como eu disse para você, eu participo das manifestações nos últimos 7, 8 anos. Nós nunca tivemos nessas manifestações qualquer ato de violência, sequer nenhuma janela quebrada. O problema é que esses 10 mil que vão na sua manifestação, eles vivem nas minhas contas, nas redes sociais e devem ter os dos meus lados também, que vai na sua, ofendendo. Então é perigoso eu chegar lá e eles me reconhecer como alguém que eles acham que é petista, porque tudo que pensa diferente é petista, é lulista, e já começam a me chamar de vagabundo. Hoje de manhã, Rafael, eu indo para trabalhar, uma senhora mandou uma mensagem no meu TikTok, seu vagabundo, vai trabalhar. Uai, o que eu estou indo fazer agora? Então, deve acontecer isso com você também, José. Infelizmente, nós estamos em um país que não respeita um pensamento diferente. Então, esse é o meu medo. Ok. Vamos virar a página agora para falar da manifestação do Rio de Janeiro. O que esperar dessa manifestação no que diz respeito ao número de pessoas? E também na Avenida Paulista. Rafael, olha só, nós estamos vivendo um momento muito crítico no Brasil. Qual é o contexto? Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Alexandre de Moraes, que se tornou um poderoso sem limites. E a história nos mostra que quando um poder, quando alguém tem um poder absoluto, porque é isso que o Alexandre tem hoje. Quem pode controlar o Alexandre hoje no Brasil? Ninguém. Ele é um poder sem controle. E quando alguém assume esse tipo de posição, como eu disse, a história nos mostra que a tendência deles é enlouquecer. Eu tenho dito, repetido, que o Alexandre de Moraes está com claros sintomas de enlouquecimento. E, recentemente, ele tomou medidas absurdas, sem sentido, sem fundamentação legal, anticonstitucionais, contra apoiadores do presidente Bolsonaro. Qual é a expectativa dele, Rafael? É que essas medidas ponham medo em nós. Olha, vocês empresários que estão dispostos a ajudar as pessoas a irem para Brasília, fiquem com medo, porque senão eu vou mandar prender vocês. E quando ele fez aquelas buscas e apreensões nas casas dos empresários, ele está mandando uma mensagem, sem qualquer fundamentação legal. Vocês não se envolvam em movimentos de apoio ao presidente Bolsonaro, porque senão eu vou atrás de vocês. Só que esse tipo de postura autoritária, na minha visão, funciona como um tiro pela culatra. Por quê? Por causa dessas ações autoritárias dele, o povo está ainda mais comprometido em se manifestar e ir para as ruas. Daí por quê? Eu entendo que a manifestação no Rio de Janeiro será um sucesso. Nós teremos muitas pessoas ali e não só lá, em Brasília também e em todas as principais cidades do país, inclusive cidades do interior, eu estou citando o exemplo da cidade de Goiás, por exemplo, tem amigos nossos que estão organizando a manifestação lá e eu quero mandar um abraço, inclusive, para o João Paulo, que é um amigo nosso que está organizando a manifestação lá na cidade de Goiás, em todas as cidades do Brasil. Deixa eu fazer uma provocação aqui ao professor Tiago, à esquerda, na sua opinião, e você é realista. Vai tremer por conta dessas manifestações ou vai ser um fiasco, professor Tiago? Não, eu acho que não, eu acho que é importante ter as manifestações, faz parte do jogo democrático. Eu só peço que as pessoas refletem quem criou o Alexandre de Boraes. O Alexandre de Boraes é fruto dessa plutocracia que ele mesmo está perseguindo agora. Quem criou o Alexandre de Boraes é Temer, é o grupo de plutocrata brasileiro que comanda o Brasil já há muito tempo, então o Alexandre de Boraes concorda com o Oséias, cresceu demais, acha que é o grande poderoso, quer barrar a democracia brasileira, isso é ruim. Agora eu acho que a esquerda não vai, a esquerda é ampla, mas vão falar aqui o PT, o PT não vai tremer com isso, até porque o símbolo que buscaram ao invés de procurar símbolos nacionais aqui para engrandecer foi buscar o coração do Dom Pedro, que é um sujeito assim que tem muitos problemas. Eu acho que eu indico leituras sobre o Dom Pedro, que ele é um sujeito assim, já que está se falando muito de machismo e tal, acho que é melhor ver a história da mulher dele, a Maria Leopoldino, que era uma pessoa muito mais coerente, decente. Ela e a relação dela com o José Bonifácio era muito mais interessante do que o Dom Pedro I, então para mim já foi feio o movimento do governo ao trazer o próprio coração do Dom Pedro I para isso, então o fiasco já começa aí. Agora a manifestação é legítima, é interessante, agora o Rio de Janeiro precisa cuidar das milícias. Qual sua crítica? E lá tratar das milícias ao invés de fazer manifestação verde e amarelo, eles tinham que cuidar do problema que vive lá das milícias. José, existe um problema em Dom Pedro I? Olha, o Dom Pedro I foi um personagem, foi o primeiro imperador do Brasil e ele foi um personagem responsável por proclamar a independência para formalmente atribuir a independência ao Brasil. Então nós temos um respeito pela história dele, nós sabemos que não existe nenhum político perfeito, o Bolsonaro não é perfeito também. Agora, se a gente quiser colocar defeitos nele, até olhando 200 anos antes, se você olhar a história com uma lente e olhar 200 anos atrás, por exemplo, 500 anos atrás nós não tínhamos nem democracia. Então todo mundo que participava de governos absolutícios, por exemplo, é ruim. Eu acho que esse tipo de análise é um pouco superficial acerca da realidade que a gente teve no passado. O Dom Pedro, repito, é uma figura importante, deve ser lembrada como aquele que proclamou a independência do Brasil. Ele proclamou porque estava à beira de perder o controle do Brasil e os impostos. Isso que eu fico assim, eu falei para os meus alunos, ô José, ler sobre o José Bonifácio, você que é um liberal, ler sobre o José Bonifácio. Esse é o liberal, cara. Você vê o que é aí. Eu até queria falar isso para você. Você ajuda a gente porque muitos alunos começam a não querer mais ouvir os professores de história devido a alguns discursos de alguns ultraconservadores que falam que a gente está doutrinando. Eu sou um cara que incentiva, por exemplo, a ler sobre a Maria Leopoldina, que é uma princesa austríaca que investiu demais aqui na arte. E o José Bonifácio, que é um liberal e que tinha um projeto, inclusive, de educação pública para o Brasil e que tinha uma ideia de criar universidades para o Brasil e que tinha um projeto de republicano para o Brasil, que o irmão dele foi preso pelo Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I fez uma independência para manter uma carga alta de imposto que vocês, da extrema direita, costumam criticar. É o ultraconservador, ele falou aí, grande conservador. Professor, pera, 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 rapidinho. Aí eu quero... Eu vou te passar a bola, eu vou te passar a bola rapidinho. O senhor tem mais alunos. Mas assim, eu gostaria que ele lesse um pouquinho sobre o José Bonifácio e veja a crítica que ele fazia à carga alta de imposto. Professor, agora deixa eu falar. O senhor tem mais alunos, bolsonaristas ou lulistas? Eu não fico analisando isso, eu não olho, sinceramente, eu não sou esse professor doutrinador e até faço muitas críticas lá ao PT. Ok, José, pois não, você se sentiu ofendido ao ser chamado de ultraconservador? Não, não, na verdade, assim, eu não me ofendo facilmente. Eu fiquei, foi curioso para saber que medidas e o que do meu discurso e do meu comportamento ele enxerga ultraconservador, isso que é curioso, queria saber. Eu também. É, por exemplo, aquela fala sua lá das mulheres, né, que somos todos filhos de mulheres e aí por isso respeitamos as mulheres, é uma coisa aí... Você acha isso ultraconservador? Mas teve alguém que não nasceu de mulher, professor? Não, tem, pior que isso, eu estava ouvindo isso. Que não nasceu de mulher? Hoje tem a possibilidade, né, você sabia que tem a possibilidade? A possibilidade de fazer... Como que é? Os bebês de proveta, né, tem essas possibilidades. Mas nasce de mulher. Mesmo o bebê de proveta nasce de mulher. Nasce de mulher. E na verdade, Rafael, é o seguinte... É a questão que ele colocou da religiosidade, né, como sendo o cristianismo a base, tudo isso é... Isso é ultraconservador. Então a maioria da população mundial é ultraconservadora. Até a pauta que eu falei do... A maioria da população mundial é ultraconservadora. É, não, eu acho que o seguinte, eu acho que ele está fazendo uma confusão. O muçulmano é conservador, o cristão é conservador. Eu acho que ele está fazendo uma confusão. Até a pauta vem aqui e fala, o conservadorismo vai ganhar, vai defender as eleições, vai definir as eleições. Eu concordo. Acredito até que o Lula está louco aí atrás das igrejas. Qual que... Professor, qual é a diferença entre ser ultraconservador e conservador? É, um cara ultraconservador, ele chega ao fanatismo de ir para ir à rua e muitas vezes chega até a carga de violências. Pois é, mas, ou seja, então você está definindo o ultraconservador como alguém que chega à violência, não é isso? Pois é, mas você encontra esse comportamento em mim? O discurso na hora que você estava falando, por exemplo, definir tudo, a esquerda como alguém violento, colocando tudo no mesmo bojo, leva sim ao ultraconservadorismo. Não vê que há divergências dentro da própria esquerda. Não, na verdade, professor, eu vejo que há essa divergência, eu inclusive participo de muitos debates aqui e eu não gosto de fazer generalizações. Agora, o fato é que se a gente observar em perspectiva a história recente do Brasil, você vai perceber o seguinte, há um comportamento padrão nas manifestações de esquerda que é a violência. Boa parte das manifestações de esquerda no Brasil nas últimas décadas é marcada pela violência. Black bloc. Black bloc é um grupo anarquista, meu cara. É diferente, por exemplo, do PT. O Boulos. Aí o PT, por exemplo, o Boulos, o Boulos é outro que para mim já vai, você vê, quando é uma pessoa anarquista, que era mais socialista, já vai ficando agora decepcionado com o Boulos. O Boulos aproximando mais do PT, mais do Alckmin, vai ficando triste porque ele já está saindo do que ele era, que era, aí sim, o ultracquerda. Então, você está entendendo que tinha a questão da ocupação das casas e tal, você está vendo tanto que a divergência, agora o Boulos está... Mas o José já não foi filiado ao PSB? Pois é, né? Então, como que alguém que já foi filiado ao PSB recentemente é de outra direita? Os extremos, eles costumam ser assim, eles vão de um lado ao outro. Eu realmente não estou conseguindo... Me perdoe, me perdoe, professor Tiago, mas realmente eu não estou conseguindo perceber. Mas eu queria que você voltasse, José, então, me perdoe, eu, de repente eu errei, foi errado, eu queria que você voltasse daquela questão dos impostos. O Dom Pedro, é assim, a gente precisa repensar a figura do Dom Pedro, porque o Dom Pedro fez a independência para manter uma carga de impostos para sustentar o Portugal. Professor Tiago, vamos deixar para a próxima. Então, nós temos outras figuras históricas interessantes e que vocês podiam colocar aí entre os conservadores, então, José Bonifácio, ele é um conservador liberal. Você conhece a figura? O ponteiro dos segundos é muito rigoroso conosco, é implacável, como dizia Carlos Romão de Andrade, principalmente em televisão. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, José, foi um prazer debater com você, estava nessa expectativa já há um tempo e foi um prazer. Vocês vão uma manifestação juntos, então? Não sei, porque como eu disse, a gente está sob risco. Não é responsabilidade dos conservadores, é o risco político atualmente. José, boa noite. Vocês vão mandar uma equipe da TBC para cobrir a nossa manifestação no Vaca Brava, amanhã, às quatro e meia da tarde? É bem possível. Eu gostaria que você mandasse e aí depois, se você tivesse uma reportagem e mostrasse para eles, já que ele está inseguro em ir, o quanto as nossas manifestações são pacíficas, democráticas, patriotas, feitas por cidadãos de bem, não tem violência. Fique em paz. Quero convidar você, inclusive, que está aqui em Goiânia, na região metropolitana, com as cidades próximas, para participar conosco amanhã da manifestação que vai ter no Parque Vaca Brava, em defesa da liberdade, pelo nosso dia da independência do Brasil. Ok, e você que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões? Aqui brigam ideias e não pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.